Música 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 Oi, já começou a gravar? Não, estou em pé aqui de enfeite Opa Boa tarde meus queridos, tudo bem? Estava passando a moto Eu estava vendo isso aqui e brincando E o presidenta está perturbado com isso aqui Nós já temos um canal falando o que que isso acontece Os apartamentos ali estão acontecendo isso aí Então me fiz mais um vídeo, tá? É extremamente diferente hoje Onde eu vou ensinar a minha esposa aí A sentar ao rodapé Tira a mão da barriga, temagrada Sim, sim Ela falou, eu não quero fazer Estou com medo de ir a rádio. Você vai aprender ao vivo Bom, ao vivo não, porque ninguém está ao vivo, mas você vai aprender aqui e vai para o canal, tá? Vou mostrar para vocês aqui, porque já foi feito. Eu falei que eu quero que fique melhor do que o meu. Melhor do que o meu. Essa é a realidade. Quem ensina, geralmente, espera que o aluno faça melhor do que o dele. O professor não fala para ficar pior do que é que fica melhor ou igual, tá? Bom, aqui, pessoal, é o rodapé onde eu estou assentando. Mostra para o nosso filho do internauta aí, com alinhamento do rodapé, desde aqui de fora. Aqui é isso. Então, mostra tudo para a gente aí, tá? Pode mostrar tudo aí. Vem aqui no dormitório, para a gente mostrar também. Mostra lá de baixo, que é o serviço que eu estou fazendo aí, tá? Aqui na cozinha também já foi feito. E eu deixei isso que dá para fazer agora para o almoço. Pode mostrar para o nosso filho do internauta aí, tá? Outra coisa, sei que o pessoal vai falar. Mostra para a gente aqui, aproxima mais a câmera aqui. Pessoal, está vendo esses encontros aqui? Geralmente, eu posso deixar ele chanfrado aqui com rejunte, ou eu posso fazer 45 grãos, tá? Então, eu deixei assim, porque eu perguntei para o meu cliente, pode ficar assim? Eu falei, tá bom. Aí eu mostrei, quer coletar assim? Não, assim está bom, posso. Vou mostrar isso também, viu? É, tem algumas pessoas curiosas que gostam de falar. Aqui é o hallzinho, aonde foi colocado, tá? Tem alguns detalhes aqui que eu vou deixar para eles, clicar para vocês aí no vídeo, viu? Tem esse outro quarto, onde foi colocado hoje. Pode mostrar para a gente aí, beleza? Tá? Mostra para a gente o quarto lá. Mostra também para o pessoal aí, o alinhamento do rodapé, onde você cortou o rodapé aqui no dia, aonde ele ficou alinhado. Abaixa a sua câmera aqui, ó. E mostra para o pessoal isso aqui, ó, alinhamento. Está perfeito aí, não é? Oh, não tem certo. Exatamente. Agora mostra a outra parede. Isso, a outra parede lá, tá? E eu já tenho um canal explicando para vocês aí, quanto é que sai o erro do rodapé. Para você cortar e instalar. Fiz o vídeo hoje, fez aqui. Bom, vamos lá. Agora eu vou pegar a câmera e vou entregar para ela, tá? Argue a massa da porta. Tenho aqui as ferramentas e ela vai explicar para a gente aí, aquilo que eu passei para ela, tá? É isso. Primeira coisa, você vai saudar o pessoal do YouTube aí, tá? Pode ir na frente lá. Estou aguardando você. Tá bom? Isso. Então vai lá. Cumprimento o pessoal aí. Vou colocar mais claro. Vamos lá. Vamos lá. Claro que eu estou me irritando. Bom, como o pessoal vou aprender a sentar o rodapé. Como eu aprendi já a cortar. Você aprendeu? Você está aprendendo, né? Estou aprendendo ainda, tá? O bom é que conforme eu vou aprendendo, eu posso colocar isso em prática na minha casa. Exatamente. Então eu vou economizar em mão de obra, porque em casa de ferreria, espita de pau. Vamos lá então. É o seguinte. Bom, aqui nós temos a... Apresenta o pessoal a ferramenta que nós temos aí para a gente trabalhar. Aqui a nossa listadeira. Manual, né? Manual. Isso. Essa listadeira, ela compõe, se eu não me engano, placas até de 90, né? Correto. Está marcado aqui. Aqui estão os rodapés que você cortou aqui, né? Está cortadinho certinho os rodapés. Estão dizendo que vão faltar um, mas como tem pedaços, aqui é um pedaço. Ali ela encontrou um pedaço, já deixou ali já. Isso. Aqui também vai ser um pedaço, por causa da corta. Ali também é outro pedaço. Então eu posso fazer uma plaquinha dessa aqui, posso cortar até entre... Isso. Nós temos também aqui a argamassa. Que argamassa que é essa? Você vai utilizar aí? É a C3. Ela é sobre piso, sobre piso. Então no caso... Fala bonito. Fala assim, é sobreposição. Deixa eu falar sobreposição. Fala bonito. Essa argamassa, ela pode ser utilizada diretamente nessa parede, sem precisar picotar. Eu perguntei isso para ele. Falei, mas você vai picotar? Ele falou, não, essa argamassa é a C3. Eu falei, é a mesma, é aquela que nós utilizamos para fazer o assentamento e o revestimento no banheiro. Que no caso do banheiro, ele estava com um impermeabilizante. E não necessariamente você precisa utilizar a C3, tá? Isso, necessariamente, só que como o cliente já viu comprado essa daqui, ele preferiu deixar, lembrando que é um pouco mais caro. Tá certo. As ferramentas que você tem lá, quantas são? Aqui eu tenho o... 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 Não é matelo de borracha, não. Pode ser também. Eu gosto de matelo de borracha, né? Isso. Aqui eu tenho o... Uma desempenhadeira dentada. Uma desempenhadeira dentada. Como é que o nome você falou? Desempenhadeira dentada. Tá, é... Quais são os tamanhos do dente dela? Isso aqui é 2 milímetros, não é? 2 centímetros? 8 milímetros, que são esses dentes aqui. Mostra para o pessoal, se vira assim. 8 milímetros, tá? Essa tem uma maior ali, né? Isso, é de 12, essa é de 8. Isso aqui é piquititica. Isso. E qual que é isso aqui? Essa outra ferramenta aí? Isso aqui é a colher... Ah, isso aqui eu tenho na minha horta, tá? Aqui é o último. Isso aqui é uma mulher de pedreiro, só que ela não é do meu tamanhozinho, né? Então tá bom. Então vamos lá, o pessoal tá gostando muito do vídeo. Vamos lá. Primeiro passo. O que que você vai fazer nessa parede? Onde você vai assentar esse rodapé? Nessa parede aqui. Tá. Vou começar com aquela, depois vou virar a mesma. Tá certo. E essa parede, ela foi feita de que material? Você sabe dizer que constituição... Então que é disso. Correto. E essa parede está certinha? Não. Ela apresenta algumas falhas, né? Isso. E você vai... E mesmo eu fui testar um... O rodapé que eu cortei ali, pra ver se ele dava certo. Também ele dá. Porém, ele dá uma pequena abertura mesmo. Tá certo. Outra coisa importante. O pessoal precisa saber que a gente faz o assentamento no piso. E possivelmente a gente rejunta, tá? Pra depois pôr o rodapé, tá? Com certeza. Isso. Então o primeiro passo que você vai ensinar o pessoal, pra mulherada aí. Eu vou tentar uma pequena linchada, assim, ó. Certo. Cuidado pra não bater no... Isso. O nosso canalado já sentado, pra não arranhar, pra não tem carro. Tá certo. Tá. Tá vendo? Tem muita sujeirinha. Aqui também foi colocado na sanca. Então eles deixaram cair bastante gesso no chão, na parede também. Tá. Bom pessoal, eu já ensinei a parede, tá? Essa daqui até o final. E aquela também. Próximo passo é pegar uma vassoura, tá? E varrer, tirar toda essa sujeira que caiu, tá? Que vai ser certinho. E lembrando pessoal, aqui, quando você for utilizar as suas ferramentas, forra o chão, tá vendo? A própria embalagem que veio lá no conselhanato, a gente tá reutilizando pra colocar as suas ferramentas em cima. Pra evitar que caia alguma coisa, quebre, arranhe, tá? E quando a gente vem, estamos chegando a hora, quando eu vou me entrar, a gente entra o sapato, tá bom? A gente limpa primeiro o pé, pra depois... Tá limpado, tá limpinho, ó. Tá bom. Pessoal, eu vou deixar a sujeirinha aqui, porque depois eu vou vir com uma colherzinha de pedreiro, ou com a própria... Com uma carta que eu tenho ali, e vou juntar essa sujeira aqui, tá? Vamos começar o nosso assentamento, que é essa placa maior. Ok? Vou começar por essa daqui. E vamos à continuidade. Essa peça aqui, ela tá bem trincada aqui, então eu vou deixar fazer recorte. Ó, nós temos dois lados. Esse aqui foi o lado cortado, e esse aqui é o lado de fábrica, retificado de fábrica. Eu não vou colocar esse lado pra cima, porque nem todos os que estão aqui, eles vão ter esse lado aqui, porque são peças que estavam ali, que eu consegui reutilizar. Então eu vou colocar pra baixo... Qual lado? O lado retificado de fábrica. Eu vou colocar ele pra baixo, e vou deixar esse daqui pra cima, pra poder ter um alinhamento melhor, o acabamento ficar melhor, porque senão o acabamento não vai ficar bom. Eu vou utilizar... Vou colocar essa placa aqui. A parede lá não... Essa daqui tá aqui, não tá torta. Tá? Quando eu for assentar... Bom, pessoal, eu tava falando, mas acabou o cartão de memória. Ó, a peça tá certinha. Essa parede não tá muito torta, tá? Ela dá uma barrigada alinha aqui, não. Quando eu for começar a assentar esse rodapé, eu tenho que me certificar que ele não fique assim, ou assim, tá? Eu tenho que utilizar ou o esquadro, ou utilizar o esquadro, que é esse daqui, tá? Esquadro, lembrando que é assim que eu utilizo o esquadro, ok? Ou eu posso só, com a própria... uma outra peça, e utilizar pra fazer o... Pra poder fazer o esquadro dele, ok? Não sou muito fã de falar certinho em Curitiba, eu tô aprendendo aí. Bom, vamos lá. Sinônimo de falar bonito nunca será sinônimo de inteligência, tá? A gente, assim que aprende, tá? Vou pegar a laça, tá? Tô aprendendo ainda a pegar esse negócio aqui, que eu tenho a luzinha pequena, sou o Paulo Pedreira. Vou colocar a bendita aqui. Só lembrando, meus amigos, que esse vídeo aqui, na verdade, é um vídeo pra incentivar aí vocês, que muitas vezes tem medo de fazer algum trabalho, tá? Só lembrando que a gente tem que ter consciência do que a gente vai assistir e a gente vai repassar pras pessoas. Nesse caso aqui, ela nunca assinou um rodapé. Já assinou um rodapé? Não, né? Acho que não. Não, nunca. Não, nunca. E eu poderia... Ixi, ela errei o lado, né? Eu fiz errado. Eu poderia ter treinado ela mais, tá? Lembrando que quando ela foi cortar o rodapé, ela foi muito feliz. Foi muito rápido, prendeu rápido, tá? Vamos ver se esse aqui vai, tá? É, e aqui ela vai assentar porque ela sabe que ela tem que passar pra isso. E quando ela assentar, eu vou ter que evitar sujar. É, um bom pedreiro evita ficar melecando muito, tá? Ela precisou o chão, tá vendo? Então, tá aí, não precisa ficar lisando muito a peste, não acaba desgastando ela, tá? Coloquei aqui dos lados, tá? Tá, tá? E os próprios dentes da... Eu aprendi que os próprios dentes da desenfenadeira, né? Eles já vão deixar a argamassa envelada na placa. Então, aqui do lado que eu esqueci, vou dar uma metade aqui dos lados, vou tirar o excesso dos lados, que ele me explicou isso. Tá vendo? Ok? É algo que eu aprendi com o bendito do Paulo Pereira. O lado identificado de fábrica pra baixo. Tá. Vou utilizar o... Dar uma pequena batidinha de leve. Você pode bater em toda a peça, né? Toda a peça, ó. Vamos ver se ela tá... É, na verdade, você deveria bater mais na peça, tá? Mais na peça? É. Deixa eu bater mais, então. Isso. É que não tá tão fora da peça. Ali tava mais aberto do que aqui. Dá o paninho aí. Ah, o que que eu pedi, o que que eu falei pra você, pra você passar com a nossa internal, tem relação ao espaço do rodapé e a parede. Você consegue explicar pra gente aí? Consigo. Tem pessoas que ela vai sentar, ela encosta... Alinha o rodapé pra gente. Vou alinhar ele. Vou utilizar a própria peça pra você tá alinhado. Tá. Com toda a peça. Com todo cuidado, você vai utilizar o próprio rodapé, tá? Lembrando que ele tem que encostar no chão todinho aqui. Lá. Aqui ele tá abrindo, ele tá abrindo aqui em cima. É, que você vai ter que bater ele pra ele abrir em cima. Lá lá, ele quebra a peça. Lá lá. Tá bom. Nesse caso aqui, pessoal, tá? Quando acontece isso, possivelmente, tá? A pessoa colocou pouco argamassa. Então, nesse caso, você deve retirar a peça, tá? Vamos retirar essa peça. Retira ela pra gente. Muito cuidado. Vira a peça pro pessoal ver, tá? Essa peça não ficou tão ruim assim. Tá, pessoal? Não ficou tão ruim. Porque, exatamente, ela tá toda aderida na parede, tá? Então, como nós retiramos elas, ela vai passar um pouco mais de argamassa. Tá, eu vou explicar pra ela aqui, tá bom? Explica aí. Como é que a gente passa a argamassa, tá? Na verdade, esse vídeo, na verdade, meus amigos, é um vídeo diferente que eu costumo fazer. Ó, como é que a prática dele, ó. Vou comparar com a minha que eu tô aprendendo agora. Exatamente. É por isso que você não deve, jamais, ter meio de aprender, tá? Ninguém nasce sabendo, né? Na nação que tem a lado. Colocou a peça, lembrando que você não pode tabular com ela muito fina demais, porque se o pedreiro que assentou a placa embaixo, deixou o buraco, você não tem problema. Colocou a peça, aqui você pode bater tudo com a marreta, você pode alinhar com ela. Tá vendo? Ó. Um todo. Tá? Tá? Cuidado. A peça está alinhada, agora ela vai continuar pra gente aí, viu? Ela vai por a segunda peça. Recomendo que os recortes sejam feitos por último. Vai lá, minha querida, continua aí. Deixa eu não parar a peça aqui, né, que você teve, mas você tá também como sempre. Só aqui, pessoal, que ele... Tá, a primeira peça eu tô dando pra ela, o gabarito pra continuar. Depois eu vou cortar o vídeo, viu? E ela vai continuar fazendo o trabalho. Depois eu vou voltar e mostrar pra vocês aí os trabalhos prontos. Todo retificado de fábrica. Tá? Vamos lá. Minha mãozinha, não vou usar esse aqui. Tá colocado embaixo, só pra rebote. Tá importante selecionar, viu? Vamos lá. Esse daqui tá bom. Vamos ver se eu consigo aqui pegar o negócio direito dessa vez. É, na verdade, você tá pegando errado, viu? Como que eu vou pegar? Você tá pegando assim, né? Aqui, dá medo da mão aqui. Você tá pegando assim. Assim. Você nunca vira assim. Sim. Você vai fazer assim. É. Vou pôr a peça aqui. É, exatamente. Põe a peça em cima assim, hein? Vai lá. Tá errado. Tá bom torcida, viu? É assim, tá vendo? Isso. Não precisa encher de grandeza demais, tá? Vai espalhando aos poucos. Isso. Lembra-lo, evita sujar, tá? Você vai começar a fazer o bolo, você suja a cozinha inteira? Não, minhas crianças sujas, Lucca. Então, não. Uma coisa do confeiteiro. O confeiteiro, o bolo, o bolo, ele vai trabalhar, a gente tem que sujar ao máximo, tá? Mas isso é do contente, tá? A prática, ela vem pra perfeição. Tá vendo? Já tá melhorando. Mas umas quatro placas pra sentar, já pode trabalhar no meu lugar. Eu vou ficar só em casa e dormindo. Aham. E vai ficar cuidando das peças, que são quatro. Ó, vendo? Isso. Lembrando que a argamassa tem que preencher toda a placa. Eu não posso enxergar nada do porcelanato. Não pode ficar aquele barulho. Não. Só o outro lado. Que mostra que não tem... Que foi... Isso. Vendo? Exatamente. Vamos lá novamente. Tá? Ó, essa placa aqui desse lado, ela não tem o de fábrica, Lucca. Retificado o de fábrica. Que você vai utilizar... Ah, não tá? Porque eu peguei... É um recorte de... Você vai utilizar o lugar do lado que... Retificado pra baixo. De fábrica. Esse aqui é lá no... Esse aqui é lá no... Esse aqui é lá no... Ficou lá na peça. Se ela ficou um pouquinho mais funda, você vai ter que preencher com a argamassa. Isso. Ela ficou mais funda, tá vendo? Ficou mais funda, vou ter que preencher. Tá vendo? Já tiro rapidinho. Tá? E a minha mãozinha aqui, que tá suja o negócio. Vamos lá, porque senão o espaço cartão não vai dar mais, né? Ah, ficou funda, foi uns pedaços. Preencha a peça inteira. Pega com outro lado, esse incidente. Olha lá, isso. Vamos lá. Vamos pôr pelo menos essa peça aí pra dar tempo e só ver, tá? Depois a gente pega outro cartão... E termina com ele. Esse lado aqui também ficou um pouquinho. É isso. Vê lá, pessoal? Não foi nada programado aqui, já. Como sempre? Você sempre manda fazer as coisas puras, 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 puras? Eu não gosto de fazer nada programado. Inclusive, tem vídeo que eu faço que eu nem sei até onde eu tirei aquele vídeo. Olha lá, tá vendo? Essa peça ainda ficou funda. Olha, tá vendo? Ela ficou funda, tá? Aqui, ó. Isso não pode acontecer. Tira igual de novo? Exatamente. Porque essa parede, ela está torta. Tá vendo? Eu vou fechar o cartão aqui, pessoal. Já volto. Boa, pessoal. Ela tirou a peça, colocou um pouco mais. Então, aqui. Limpa a sua mão pra mim mesmo. Isso. Limpa a sua mão. Ah, pô, tá tudo sujo. Tá. Vamos lá. Alinha a peça no todo. Lembrando que essa peça tem que acompanhar essa aqui, né? Essa já tá pronta. Tá pronta, mas ela vem um pouquinho pra cá. Cadê o espaçador? Não, primeiro você bate a peça. Passador é a última coisa. Outro detalhe, viu? Qualquer placa que você for colocar, antes de você bater, você vai sempre fazer o que? Um arrasco. Que é você esfregado na parede, tá? Aí. Tá, o que você vai fazer agora? Fazer o espadro, né? Isso. Vamos cortar e não tá acabando, né? Aí. Isso. Vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Tá bom? Então, pessoal. Vou fazer rapidinho aqui. E tem uma outra, 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 uma dúvida que eu tinha, né? Aí eu até falei pra ele. Aí ele falou pra mim. Em questão de colocar o rodapé perto de porta, nas portas, né? No caso dos batentes, tanto só os batentes puros. Bom, pessoal. Em questão do espaço onde você vai sentar as placas aqui, no caso, o rodapé, aonde é porta. Aqui, no caso, não tem guarnição, tá vendo? Não tem guarnição. Então, o que eu vou fazer? Daqui, dessa parte, dessa parte do meu batente pra parede, eu vou deixar 3 centímetros. Deixei 3 centímetros pra entrar a guarnição, porque cortar a guarnição não é bonito. Ali, no caso, já tem a guarnição. Tá vendo? Então, como aqui já tem a guarnição, eu posso iniciar o meu assentamento daqui pra cá. Porque já tem a guarnição aqui. No caso, onde não tem a guarnição, você deixa 3 centímetros da linha do batente pra parede. Ok? Vou assentar mais algumas placas. Confira, pessoal, aqui o alinhamento aqui pra gente. E o alinhamento... É, cadê? O que você vai fazer? Tá, aqui eu vou colocar um... Aqui, pessoal, eu vou vir com a punha. E vou ver se tá certinho. Não sei com a punha, mas vou tirar uma moeda... É, aqui a punha, ó. Se ela estiver pegando, porque não tá alinhada. E vou usar um espaçador. No caso, eu vou ter que jogar mais um pouquinho da placa pra lá. Por isso que ele falou do balançar. E vou entrar com... Com minha punha aqui dentro. Espassador, né? Quer dizer, meu espaçador. Cunha é esse bendito aqui. E outra coisa importante. O alinhamento do rodapé com a peça, ela deve coincidir? Sim, ok. E em cima também? E em cima também. Você começou aqui, a linha da divisória, ela tem que terminar aqui em cima. Exatamente. Então você vai terminar aqui agora e depois nós vamos voltar a mostrar esse lado, viu? Ok. Só falei pra ela, pessoal. Se eu fosse empreitar pra ela fazer esse apartamento aqui, ela falou, quantos você gastaria pra você fazer? Entendi. Com o mínimo. Tá certo. Tá bom? Então a gente já volta aí finalizando o vídeo com o trabalho dando, tá? Só lembrando que isso aqui não tem marmelada, viu, pessoal? Ela que vai instalar mesmo. Vou fazer um pouquinho de argamassa pra ela. E ela que vai instalar esse rodapé pra mim, tá? Mas eu vou fazer argamassa. Tá. Eu vou fazer argamassa pra ela poder finalizar esse rodapé aí. Depois eu vou contar pra vocês aí qual a diferença do meu trabalho, tá? Com o trabalho dela aí, tá? Nós chamamos de amadores, tá bom? No meu conceito não existe. Na verdade, amador, né? São pessoas que não se dedicam ao que faz. Se você se dedica pelo que você faz, se você gosta do que você faz, tá? Você deixa de ser amador, mas sim um admirador. Tá bom? Então eu já volto mostrando pra vocês aí como é que ficou os trabalhos, né? A aula particular pra minha esposa aqui. Valeu? Até já. Bom, pessoal. Resolvi voltar e mostrar pra vocês aí como é que está ficando o andamento da obra da minha mulher aí, né? Aqui eu já tenho esse recorte que eu fiz pra ela, né? Ela assentou o recorte. E aqui ela deu continuação, tá? Vocês podem observar aí no vídeo que está alinhadinho o rodapé, tá vendo? Está alinhado, tá vendo? Ela vai falar já já se deu trabalho ou não, tá bom? Vocês podem observar também que nós já estamos levando o trabalho limpinho, tá? A gente já trabalha levando o serviço limpo, tá bom? E aqui ela já está pegando a outra etapa pra finalizar aí a obra dela lá. A gamassa com um pouquinho mole, pessoal. Acabei deixando de dar um pouco de água a mais. Mas eu falei, não vou adicionar mais a gamassa, então eu vou acabar despedicando. Tá? Mas só falta mais três rodapé só. E aí, como é que está? Andando na obra, tá ficando bom ou não? Tá dando trabalho? É, eu achei que o povo estava e agora está pegando o rio do mundo. Tá dando o rio do mundo. Não, tá indo. É meu jeito todo. Não vai ficar horrível não. Aqui a gente vai ficar... Aqui a gente faz pra ficar bom, independente de... De você estar aprendendo ou não, né? Claro que a gente não vai deixar você fazer um trabalho, que vai ficar de acordo aí. Aqui, na verdade, é pra gente mostrar que o serviço, quando a gente quer fazer, a gente faz. Aquele trabalho ali, ela fez sozinha. Tá claro que eu estou orientando ela. A mesma forma ela fez quando estava fazendo o corte do rodapé. Tá? Orientei ela. E os rodapés que nós cortamos, cortamos todos. Faltou um, porque, na verdade, eu acabei utilizando uma outra peça. Acabei quebrando, cortando ela errada. Mas todos os rodapés que ela cortou, ficou bom, tá? Agora ela vai fechar esse canto aqui. Vamos botar essa outra peça pra gente desligar o... Isso. Então ela já passou a massa aqui, tá? E ela vai continuar fazendo os procedimentos que eu expliquei pra ela aí. Viu? Então aqui ela resta... Só lembrando, tá, pessoal? Que o serviço aqui, tá? Eu só estou orientando ela. Não estou botando a mão na ferramenta. Tá? Que ela falou que queria aprender. E ela está sentindo uma satisfação muito grande de aprender isso daí. E é bom pra cabeça da gente também, né? A gente sair um pouco da rotina é muito importante, muito bom. E ela vai aprender também que quando eu fizemos o seu barraquinho também, ela vai fazer com a gente lá, tá? Então eu vou desligar pra economizar espaço no cartão. Depois eu volto aí com a sequência, tá? Finalizando aí os trabalhos. Onde a minha ilustre esposa está fazendo o trabalho aí pra gente aí, tá? Sim, pô. Está ensinando aí como é que faz, tá? Valeu, até já. Olá, pessoal. Voltei agora pra mostrar pra vocês o resultado, né? Da minha empreitada aí que foi em drank. Aqui tá pronto. Vocês viram o vídeo nesse lado que eu comecei aí. Podem ver que os... Eu não sei o que eu não sei o que o rodapé. Eu não sei o que o rodapé tá alinhadinho. Todos estão alinhados, tá? Eu me preocupei bastante na parte de deixar bem alinhadinho. Porque é o final, né, pessoal? É o acabamento. Então tem que estar perfeito. Uma coisa que eu tenho que melhorar bastante é na parte de ter um pouco mais de habilidade com as ferramentas, né? E de trabalho, coisas que eu não... Que eu não tenho costume. Mas eu logo, logo vou pegar o jeito, viu? Aqui também foi o que fiz. Os recordes, aquele pedacinho também. Bom, pessoal, tá aqui feito, tá entregue. Foi terminada a parte do assentamento dos rodapés, tá? Estou aprendendo e também tenho curiosidade a aprender. Então quando a gente tem curiosidade, a gente quer aprender, a gente já consegue, tá? Vou treinar mais. Vou treinar mais pra que fique mais perfeito, viu? Aqui a parte da limpeza, né? Nós terminamos agora. Olha que brilho que ficou. Então, o tanto que eu estou descalço, tá? Não é que meus pés vêm bonitinhos, né? Ele tá de medo. Olha que brilho que tem. E o cliente perguntou, nossa, Paulo, por que ele tá manchado? Porque ele veio com uma película em cima e às vezes caiu um pouco de pó e a pessoa fica, por que tá manchado? Eu falei, gente, passou um pano úmido, sem nada, já dá um brilho. Olha só. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, os videojornos informáticos, tá? E deixe seu like e ative o sininho pra você receber notificações de vídeo. Então, tchau, tchau.